Aí, mulher, só couro, hein? Só couro pra gostosa. Esse, meu mano, é DJ Kai. Faz e botar do que não... E aí, DJ Escová! Faixa preta da... Aí, DJ Matheus PR! Bota pra ritma, minha nó. E aí, DJ Matheus PR! Matheus PR! P.O.I.P.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R O Tavara, o Tavara Mexicana O Tavara, a Mexicana O Tavara, o Tavara Mexicana Volta, 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 volta A Mexicana Volta, 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 volta A Mexicana Map Casey Mapou-волha Mc görev Aceba-vando de jeito grandão QUE DOC Se garantido Muitos sobe o morro e vem, na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca, ele te bota, ele te soca Só se toca, só se garante, não sobe o morro e vem, na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca, eu tenho Ele te bota, ele te soca, ele te soca, ele te soca, ele te soca, eu tenho Vida, não te tá tronindo, só que tu marina, linda Todas as amigas, só cê tá da preferida Malvada artista, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se não me encara, se não vou me apasionar É só por você, a luz do ar, que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, senta devagar pra se machucar Não é só por você, a luz do ar, que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, senta devagar pra se machucar